Quem me disse não está aqui, mas pode comprovar Gente, vou ver pra crer o que há nesse lugar Quem me disse não está aqui, mas pode comprovar Gente, vou ver pra crer o que há nesse lugar Dizem que lá tem seresta, tem pagode e mulher Tem uma batida boa, é o caju do chulé, não é? É, 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 lá então nos tem a pé É, 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 no chulé do jacaré Quem me disse não está aqui, mas pode comprovar Gente, vou ver pra crer o que há nesse lugar Quem me disse não está aqui, mas pode comprovar Gente, vou ver pra crer o que há nesse lugar Dizem que lá tem seresta, tem pagode e mulher Tem uma batida boa, é o caju do chulé, não é? É, 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 lá em Ramos que dá pé É, 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 no chulé do jacaré É, 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 lá em Ramos que dá pé É, 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 no chulé do jacaré É, 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 lá em Ramos que dá pé É, 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 no chulé do jacaré É, 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 lá em Ramos que dá pé É, 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 no chulé do jacaré É, 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 lá em Ramos que dá pé É, 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 no chulé do jacaré É, 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 é